Só rapaziada, continuação do Batman! Fiquei preso o maior tempão lá dentro daquele salão lá, achando que tinha que passar lá. Não é nada a ver, tinha que sair de lá e ir para outro setor. Tá tudo preparado? Colocaram as bombas já? Nossa! Acabou no jacau já! Acabou no jacau já! O Curenga avisou que um está quebrado. Aí quando avisar um, eles gritam, aí vem alguns. Na verdade veio três ao mesmo tempo. E o resto fica em estado de alerta. O que vamos a fazer? Temos que encontrar ou seremos o próximo, entenderam? Batman, onde você está? Apareça! Espera que eu vou contigo! Estou sozinho. Todo mundo praticamente no mesmo lugar. É impossível matar os quatro juntos que estão com armas. Estão dando informação militar. Um para as costas do outro. É impossível que Batman venga aqui. Ni falar! A porta principal está cerrada. A porta de atrás também. E o texado está mirado. Estão... Estão... Estão! Estaba... Não estava feita também! Estava feita aí. Esta foi, naquela casa. Estava feita aqui com Scorpius. Estava feita aqui com port然後 deщOH! Estava feita aqui com o terceiro. Os mereceis todo o que os ama! Eu não vou ficar aqui, porque eu to ligado que eles vão procurar ali. Eles estão próximo da área. Então eu vou subir aqui, certo? Vou esperar um pouquinho, até esses otários se espalhar. Olha lá, tem uns três juntos, aquele que tá mais afastado. Tá lá. Tem que estar maluco pra tentar entrar aqui. Tá vindo pra cá, ó. Um cara subindo, outro cara aqui. Muito maluco, mano. Total tem cinco... Cinco caras. Dois. Cinco caras. Dois aqui. E três lá. Ó, agora tá tudo junto assim. Isso parece afastar, mano. Vai soltar. Cinco contra uno. Buena proporcion. Batimento caril dos vagabundo tão acelerado. Ó. E agora? Não muda do lugar. Esse troco está errado. Bem lá. Vamos agora em cima. Caraca, apertei bola várias vezes! Olha isso, mano! O boneco é burro pra caralho! Ele não aperta na hora que tu quer, não, mano! Porra, apertei pra aí! Não foi! O personagem ficou preso na parede, velho! Como assim, mano? Porra! Nossa, tu tá faltando três agora, né, filhote? Eu sou muito chato, cara! Eu tenho que ir devagarzinho nesses caras aí, mano! Senão não dá pra passar, não, velho! Um Batman não pode usar arma? Porra! Por isso que eu gosto de jogar com o Vingador! Faz o Vingador, não! É Vingador, não! Com aquele cara mesmo! The Punish! Demolidor! Acho que é Demolidor! Zerado no canal também, tá, galera? Versão do PS2! Tá na playlist do canal, ok! Completinho, incompletinho! Olha! Eu apertando pro boneco soltar, velho! ... Eu tô apertando pro boneco soltar, então... Mano, eu tô tentando pular! Quando eu tento fazer alguma coisa, o personagem não faz, mano. Esse cara tá com visão. Porra, mano. Na moral, a jogabilidade desse jogo aqui, mano. Não é que é ruim, a jogabilidade é muito boa. Só que tem hora que o bagulho não vai. Caralho, mano. O cara demorou pra subir, velho. O cara demorou pra subir, tá ligado? Esse vai perder aqui, filho. Voltou pra base, desgraçado. Tô mirando, eu tô mirando, né? O cara demorou pra subir, velho. O cara demorou pra subir, velho. O cara demorou pra subir, velho. Vem, velho. Por que eu não tô acessando a escada, mano? Pula aí, caralho! Nossa! Passei de medo. Esse otário, ele vai querer entrar aqui, ó. Cadê? Ele vai querer entrar aqui, ó. Ele vai querer entrar aqui, ó. Eu pego ele. Ele vai querer ficar de costas pra... Pra entrar ali, ó. Cadê o bagulhinho? Onde? Ele vai querer entrar naquela bomba ali, naquela paradinha. Matei já, já era, já passei. Eu não posso pular por cima, então quer dizer, aqueles negócios lá, ó. Se eu usar aquilo lá, vai chamar a atenção. O cara não notou que tem algo errado, que a gente tá sozinho? Estádio de alerta! Ele vai voltar pra base aqui. Quando ele voltar aqui, eu ensino a ele como é que mata. O Coringa falou assim, é estatisticamente improvável. Talvez, ó. Talvez, ó. Quer dizer, tipo, o Batman tá em menor número, ele é estatisticamente provável. Estatisticamente improvável do Batman vencer, entendeu? Só que... I'm Batman. Ela tá voltando, ó. Cozinha a mão. Tá voltando. Vamos, querido. Vem de volta. Deixa no Scania, ó. Caramba, o vagabundo tá tremendo, ó. Olha lá. O osso chega tá tremendo. Ué? Ah, ele tá tirando em mim não, pô. Ele tá atirando no... O cara tá assustadão, pinhotinho. O cara tá assustadão, pinhotinho. Bem bolado, ó. Com medo, vira rapidão, ó. Isso não é bom. Não tem nada pra me impedir de desmontar a bomba, lá. O que isso ali acontece? Se eu fosse usar isso aqui, ó. Tá pintado com a cor do purinho. Tem bomba, ó. Então, toda vez que eu tocar aqui, poderíamos arrancar um HP. Entendeu? Por isso que não dava pra usar aquilo ali. É uma maneira de dificultar o jogo, né? Que parada do negócio. Aqui. Não, abriu as portas. Ah, abriu as portas. Perdão, galera. Tô ficando meio resfriado. Abriu as portas de baixo. Peru o quê? Ah, come aí. Entendi, agora. Ah, esse cara já tinha... Lembro dessa parte. Aqui, ó. Aparece a opção. Trepar. Aí tu aperta X. Tem opção, mas ele não passa em certos lugares. Aí na hora do sufoco, tu tá apertando o X pra poder fugir do cara, tomando tiro nas costas, tu morre. Aí vê um retardado, vê um otário desse aí, ah, tá morrendo direto. Mas não sabe por que o cara tá morrendo. Tá morrendo porque o jogo não oferece 100% os recursos necessários. Não, as coisas acontecem ali, agora que ele acelera. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Peru o quê? Ué? Eu pensei que tinha dado um tilt, mano. Você ligar agora, ela chorou, hein? Eu não sei. Que louco, mano. Eu vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Nossa, ficou meio doido esse jogo, hein? Vamos junto aí até o final desse jogo, beleza? Não esqueça de avaliar o vídeo. Parece que é um início alternativo, galera, do jogo, beleza? Eu não sei. Eu não sei.